Professor Tiagão na área, me ensina LP. Tiagão, como precificar meu serviço de limpeza de estofados? Cara, não só de limpeza de estofados, mas todos os serviços exigem uma atenção muito grande na precificação. Então fica nesse vídeo, dá um joinha que eu vou falar os pilares disso pra você aqui hoje, hein? Então é mais um me ensina LP, professor Tiagão na área. Se ligue, hein? Esse vídeo é um vídeo importante e especial. Por que especial, Tiagão? Porque aqui na loja do profissional é assim. Nós estamos aqui a serviço de quem trabalha pelo Brasil. Isso não é conversa não, cara. Então não é só vender produto. A gente tem que ajudar você a ganhar grana. E pra ajudar a ganhar grana, você tem que saber quanto você cobra do seu serviço. O que é importante? Por que é importante você saber a precificação? Cara, se você não souber precificar o seu trabalho, como é que você vende? Como é que você faz a promoção? Como é que você faz tudo se você não souber o preço? Então, algumas coisas que são importantes. Custos envolvidos. Você tem que colocar custo de material, mão de obra, tal. Todas essas coisas todas. Principal coisa. Saber diferença de custo fixo e custo variável. Mês sim, mês não. Tem um curso aqui de precificação na loja. Então, se você quer fazer um curso gratuito de precificação, já manda um comentário aqui embaixo. Fala assim, Tiagão, onde eu faço o curso? A gente vai responder você. O curso é gratuito, hein? Método de precificação. No caso da limpeza de estofado, você pode fazer combo, você pode fazer limpezas individuais. Você pode cobrar até por metro quadrado de tecido, cara. Pô, pensa nisso aqui comigo. Se você cobra por peça, por metro quadrado, tal, isso pode ser um diferencial na hora de você vender o serviço. Olha que importante. Então, isso é legal. Outra coisa que é muito importante, alguns pilares que você tem que ter. Você tem que fazer uma análise do mercado. Saber quantos seus concorrentes estão cobrando e como eles estão cobrando. Então, isso é importante já. A análise de mercado é muito importante. Valor agregado. Como é que você agrega valor no seu trabalho? Poxa, Tiagão, como assim? Ó, a gente tem produtos que são ações bactericidas, que podem te ajudar. A gente tem produtos que fazem conservação das superfícies. Por exemplo, eu tenho um hidratante de couro, por exemplo. A hora que você vai fazer uma higienização de um sofá de couro. Você tem que vender essa proteção para o cliente. Depois disso, você pode vender uma impermeabilização. Você tem que agregar valor. Entender que o valor, muitas vezes, ele não está no produto ou no serviço que você está vendendo. Ele está no benefício que o cliente vai receber por isso. Então, isso é importante. Valor agregado, tá? Também eu falo no curso da precificação. Outra coisa. As estratégias de precificação. Cara, se você não consegue precificar, você não consegue fazer promoção. Como é que você vai dizer assim? 10% de desconto, você não sabe quanto você cobra. Se você não souber precificar, você não pode fazer promoção. Pode ser que você está tomando um prejuízo e nem sabe, mano. Como é que você fala assim? Eu dou 5% de desconto, eu dou 10%. Você não tem como saber, velho. Você não sabe precificar. Se você dá 5% de desconto, você está errado. Você pode estar dando muito, você pode estar dando até muito pouco. Às vezes, você está perdendo venda. Não saber precificar faz você perder venda. O que é importante dizer nesse vídeo? Curso de precificação. A gente tem aqui na loja do profissional gratuito. Então, vem fazer. Não tem desculpa. A gente ensina ponto a ponto. Custo fixo, custo variável, como fazer a conta, como dividir por hora, quanto saber o valor da sua hora, tudo. A gente ensina tudo, cara. É só você querer vir fazer. Já tem um caminho, já tem uma luz no fim do túnel aí. Bota o túnel aí já, editor. Com a luzinha lá no fundo, ó. Tem luz no fim do túnel. Só que depende de você querer vir fazer. E lembre-se, se você não sabe precificar, não sabe custo fixo, variável, separar seu salário, mais de contribuição, tudo isso, você vai ter dificuldade de vender seu serviço. Essa é a base da venda. Se você não souber precificar, você não vende direito. Então, pensa nisso. Esse vídeo aqui, eu tô terminando num tom meio professoral, aqui meio sério. É porque é sério mesmo. A gente se preocupa muito com isso aqui. Te ajudar a fazer o preço. É importante pra você vender depois e ganhar grana. Fechou? Foi um ensino LP. Sério é o mesmo, porque é sério. Esse assunto é sério. Você precisa disso. Comenta aqui embaixo e fala pra mim a importância. Qual que você acha que é a importância da precificação? Não esquece de dar o joinha nesse vídeo. Foi mais um Mince no LP. Valeu.